E a pergunta, o que São José ensina sobre vocação? Sim, São José ensina que a vocação é dom de Deus. Segundo o Evangelho de São Mateus, São José recebeu uma chamada, foi escolhido por Deus. Sim, vocare, ser chamado. Todos nós temos um chamado específico do Senhor. Um chamado específico para servirmos Deus em um estado de vida, cooperando com Deus na história da salvação. Por isso é muito importante nós entendermos qual é a vontade de Deus sobre nós. E São José nos ensina que a vocação é dom de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi. Somos escolhidos por Deus. Sim, parte sempre da igreja o chamado. Nós somos chamados na igreja, é a igreja que chama. É tanto que no momento da celebração do sacramento do matrimônio, onde a igreja acolhe os esposos quando se unem no sacramento do matrimônio, porque é a igreja que chama, é a igreja que acolhe. Sim, Deus nos deu um chamado, uma vocação. E também os sacerdotes, no momento da ordenação, dos religiosos, dos consagrados, nas comunidades. Sim, é Deus que escolhe. E é muito importante o discernimento espiritual, o discernimento vocacional. Porque temos um coração e este coração nos leva para a salvação, mas não todos na mesma maneira. Quero dar aquele exemplo que eu gosto muito, né? Que estamos na autoestrada, tem o ônibus, tem o carro pequeno. O ônibus, ele é um coração, ele é uma forma de amar, aonde entra uma pessoa, desce outra, é o sacerdote, os consagrados no celibato, mas vai chegar também no seu fim, que é a salvação. Quem tem a vocação para o casamento, para o matrimônio, tem aquela vocação de um carro, aonde tem a esposa, o esposo, os filhos, e vão todos para o mesmo fim. Mas é uma forma de coração. São José nos ensina isto, que nós temos um coração, e temos que entender qual é o discernimento para o nosso coração, do que Deus está chamando, o que Deus está chamando e o que está pedindo para cada um de nós. São José é este exemplo, porque ele abriu o seu coração para acolher a vontade de Deus, acolhendo Nossa Senhora, Jesus cooperando na história da salvação. Por isso, São José vive a sua vocação de esposo e de pai. Quanto é importante a vocação dos esposos. São José diz assim, é importante as famílias, é importante o pai e a mãe. Muitas vezes nós pensamos assim, ah, o mais sublime é ser padre, é ser freira, é ser uma monja, um monge da clausura. Não, não cometemos este erro, porque todas as vocações são para a salvação. São José, Nossa Senhora, esposos, sim, na castidade, na virgindade, na união familiar, na santidade. São José está dizendo, sermos esposos, pais e mães santos. E assim, todas as vocações nos levam à santidade. Mas precisamos entender qual é o nosso coração. Um padre que não tem o coração de ônibus, ele vai ficar reclamando que o povo está indo atrás dele demais, não quer atender o povo. Ou um casado que quer ficar sempre na rua, dando atenção para todo mundo e não dar atenção para a esposa, não dar atenção para o filho. Aí não vai ter salvação. Vamos caminharmos juntos para a salvação. Entendemos no nosso coração qual é o chamado de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.